Depois de prestar depoimento no início da tarde desta sexta-feira, Mauro Cid foi levado ao Instituto Médico Legal de Brasília, onde passou por exames. E nós vamos agora, então, à Capital Federal, para conversar com o repórter Christian Costa, que traz novos detalhes da prisão de Mauro Cid. Boa noite. Cris, o que você conta para a gente? Oi, Paula. Boa noite. Boa noite a todos aí no estúdio. Paula, o dia é bastante movimentado aqui no Supremo Tribunal Federal. E menos de 24 horas depois da revelação desses áudios, o Supremo marcou, o ministro Alexandre de Moraes, marcou uma audiência com o tenente Mauro Cid aqui na sede do Supremo, marcada para as 13 horas, com um juiz auxiliar do gabinete dele, no caso, o ministro. A informação inicial é que esse depoimento havia durado mais ou menos 30 minutos. No entanto, o Mauro Cid ficou aqui no Supremo uma hora e meia, Paula. E nesse período, logo depois de terminar a oitiva com esse juiz auxiliar, ele recebeu, então, ali a notícia de que seria preso. E ao receber essa informação, ele passou mal, teve ali um desmaio, precisou ser atendido por dois socorristas aqui do Supremo. E como você bem disse, ele foi encaminhado, então, a um instituto médico legal. Paula, nesse ínterim, a Polícia Federal cumpriu também um mandado de busca e apreensão e um endereço do Cid aqui em Brasília, na casa do Cid. E conforme a CNN, levaram o celular da mulher do tenente coronel. Bastante movimentação hoje. Os jornalistas estavam em polvorosa aqui no estacionamento do Supremo, por onde o Mauro Cid chegou. E também saiu visivelmente irritado, não quis conversar com a imprensa. e está agora, já, no local onde ele vai cumprir a determinação da prisão, que é em um batalhão do Exército aqui em Brasília, visto que ele é militar. Paula. Cristian Costa, direto de Brasília. Obrigada pelas informações, Cris. Qualquer atualização, por favor, dá um alô para entrar novamente aqui conosco. Obrigada, bom trabalho para você. Obrigado, boa noite a todos. Bom, Adalberto Pioto, uma informação também agora que acaba de chegar, que a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão na casa de Mauro Cid. O Cristian até adiantou que apreenderam um celular da mulher de Mauro Cid, né? Então, hoje também teve essa busca e apreensão aí na casa do tenente coronel, que foi preso na tarde de hoje por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta é, o que a mulher do Mauro Cid tem a ver com o processo inteiro? Qual é o argumento que justifica a apreensão de um item pessoal particular dela, que é o aparelho celular? Levando-se em conta que Mauro Cid já tinha permanecido preso, com a legalidade extremamente questionada, aliás, ilegal, depois foi solto com tornozeleira e agora voltou a ser preso depois da revelação desses áudios. Mas eu vou voltar só um ponto anterior, Paula, me permita, em que o advogado dele, o César Bittencourt, diz o seguinte, que a defesa disse ainda que os áudios não comprometem a lisura, seriedade e correção dos termos de sua colaboração, premiada e afirmada perante a autoridade policial. Mas o que foi dito, de fato? Porque nós temos algo que está sigiloso e temos agora essa parte que foi divulgada, são partes editadas, da percepção pessoal do Mauro Cid durante o depoimento. Então, o que ele disse que, obviamente, tem a lisura? Porque isso aí precisa ser mostrado, só levantando o sigilo que nós vamos entender. E quando o advogado vai lá e garante isso, ele acompanhou o depoimento e se acompanhou o depoimento, ele sabe de fato o que aconteceu. Então, como fez menção aqui o Alexandre, eu tenho agora, neste momento, uma gravação, pelo que se entende, clandestina. Até outro dia, o Supremo entendia que isso não era prova. Mas precisa saber se é definitivo isso ou depende de quem. Outro problema, o que tira toda a previsibilidade jurídica, a segurança jurídica do país, aliás, implementa um pouco mais de insegurança jurídica. Aí vamos lá ao comandante da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, que ele teria dito isso à CNN, você nos trouxe aqui, que as declarações foram vistas com gravidade, as declarações do Mauro Cid, claro, em que ele faz acusações, sim, muito graves, a forma como foi conduzido o inquérito, como foram conduzidas as perguntas, e que a corporação busca um esclarecimento no Supremo Tribunal Federal. Nenhuma menção, por exemplo, a uma investigação própria da corporação. Pergunta ao delegado que fez o que ele tem a dizer sobre essas acusações, porque, de novo, eu estou dizendo aqui algo que é muito claro, isso salta os olhos. Eu tenho um órgão de Estado, como a Polícia Federal, que está sendo acusada por um depoente do tamanho do Mauro Cid, que todo o processo inquisitório ali, todo o processo, foi feito com constrangimento, com tentativa de apenas chancelar uma narrativa que a polícia já tinha. O Augusto fez menção sobre o AI-5, não perguntaram pelo que o Mauro Cid está nos dizendo aí, nesses cortes, né? Não o que ele sabe, mas diz alguma coisa que corrobora a nossa versão, ou seja, a narrativa, como ele chamou. Então, acho que essas questões aqui, elas só vão ser dirimidas se a gente tiver o mínimo de institucionalidade no país e de apreço pela publicidade que está garantida na Constituição. Levanta-se o sigilo desse depoimento, todo mundo vai ter acesso, uma CPI na Câmara vai ter, obviamente, material para poder entender o que está acontecendo nesses inquéritos, nesse especificamente, e também é importante saber qual vai ser a resposta da polícia, porque se se levantar os sigilos e a gente perceber que houve uma conduta ilegal, inapropriada, de pressão sobre o depoente, que não se baseia no devido processo legal, pronto. A Polícia Federal vai ter que dar respostas à sociedade brasileira e o delegado, eventualmente, se comprovado isso, do que o Cid está falando, o Mauro Cid está dizendo, teremos que fazer, obviamente, uma investigação inteira na Polícia Federal e apontar, como se chama isso no serviço público, sindicância, uma sindicância. Nós estamos falando de coisas extremamente graves e aí vem o delegado da Polícia Federal, olha, vamos lá, as declarações foram vistas com gravidade, poxa, todo mundo percebeu que é grave, e que a corporação busca um esclarecimento no Supremo Tribunal Federal. não entendi onde que o delegado da Polícia Federal, que coordena a Polícia Federal, que comanda a Polícia Federal, que é o seu diretor-geral, precisa buscar no Supremo uma resposta para um comportamento que está sendo acusado como inapropriado, no mínimo, por parte de um depoente. A polícia precisa mostrar que está disposta a entender o que o seu delegado fez neste inquérito. A partir daí, a gente, com transparência e publicidade, o Brasil tem meios, meios adequados para julgar o que aconteceu e, sim, punir eventuais culpados.